Exatamente, Dionísio. A gente estava pronto para entrar ao vivo aqui no Balanço Geral. De repente, vê esse homem visivelmente alterado. Ele vem na nossa direção. Aí o que a gente faz? O Roberto Bergamini, que é o nosso cinegrafista, ele já joga a câmera um pouquinho para o lado. Eu saio de quadro. Esse homem passa, ele volta, Dionísio, olha para a gente. Claro, fez alguns gestos também, como eu disse, estava visivelmente alterado. E aí o que a gente decidiu? Bom, temos que sair do local. A gente estava na Avenida Rio Branco, ali no centro de São Paulo. Ali a gente sabe que fica muito pertinho da Rua Ifigênia, onde está ali a concentração da Cracolândia. Claro que a gente não sabe se esse homem faz parte ali desses usuários de drogas da Cracolândia, mas ele estava muito alterado. Ele chegou a levantar essa faca para a gente, Dionísio. Então a gente optou por entrar no carro. O Robertinho, o nosso cinegrafista, ainda conseguiu fazer essa imagem, conseguiu fazer esse flagrante. E ele ficava olhando a todo momento para a nossa equipe. Claro, a procura ali de objetos, talvez celular, a câmera também. Então a gente optou por entrar no carro. O nosso motorista também, o Sérgio Raul, já muito rapidamente, prontamente, já ajudou a tirar os equipamentos. Colocamos todos no carro e viemos aqui para a região da Paulista, viu, Dionísio? O nosso motorista também, o Sérgio Raul. 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 O nosso motorista também, o Sérgio Raul.